Música De volta com o Educador em Entrevista, no programa de hoje eu recebo aqui o irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação conosco. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos telespectadores. Nós é que mais uma vez agradecemos o convite para podermos estar aqui. Bom, o tema de hoje é sínodo da Amazônia. Vamos falar um pouquinho desse tema. O que é o sínodo? É uma oportunidade ímpar porque você com certeza que está nos vendo e que transita pelas redes sociais, você com certeza já se deparou com algum print ou com alguma mensagem, com alguma coisa, seja no WhatsApp, no Facebook ou mesmo nas mídias tradicionais, falando sobre o sínodo da Amazônia. E geralmente esses prints ou essas matérias, elas vêm recheadas de polêmicas. Então nós poderíamos dizer que nunca na história um sínodo da igreja foi tão comentado, foi tão conhecido, tão debatido como o sínodo do Amazonas. Mas antes de falarmos propriamente no sínodo do Amazonas, seria interessante para você que está nos vendo, nós esclarecemos o que é um sínodo. A palavra sínodo vem do grego, o sim, que significa juntos. E odos, então sínodos, que significa caminhar, andar. Então nós poderíamos traduzir que sínodo significa caminhar juntos. E a gente fala sínodo dos bispos. Então isto é o órgão colegiado. Foi instituído pelo Conselho Vaticano II, portanto no início da década de 60, pelo Papa Paulo VI. Somente o Papa pode convocar o sínodo dos bispos. Nós temos aqui o sínodo de Ocesano, mas eu não vou entrar nesse detalhe, vamos ficar naquilo que é o sínodo da igreja universal, da igreja para o mundo todo. Então somente o Papa é quem convoca. E é interessante nós notarmos que o sínodo pode ser um sínodo temático, ou seja, quando você discute um tema específico. Então nós poderíamos recordar os dois últimos sínodos da igreja. O último foi sobre a juventude, então é um sínodo temático sobre a juventude. E o penúltimo foi sobre a família, então um sínodo temático também sobre a família. Mas nós podemos ter aquele sínodo que ele focaliza a questão geográfica, ou seja, ele é dedicado a determinada região. Então nós já tivemos um sínodo para a África, um sínodo para a Ásia, e agora então o Papa Francisco convocou o sínodo para a Amazônia. E é interessante também nós esclarecermos, porque muita gente, por desconhecimento, mas alguns por maldade mesmo, quer associar a polêmica em relação ao sínodo, considerando aí esses últimos embates que nós tivemos entre alguns presidentes de países europeus, mais especificamente França, Alemanha, com Angela Merkel e o Macron na França, com o governo brasileiro, e aí as pessoas disseram, ah, o Papa convocou um sínodo por causa disso, o Papa convocou um sínodo por causa das queimadas na Amazônia. Não tem nada a ver. Vamos restabelecer a verdade. Este sínodo da Amazônia já é um sonho antigo de toda a igreja daquela região, que sempre pede ao Papa isso. E graças a Deus, como nós tivemos um Papa latino, que viveu essa realidade, que participava do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, ele então convocou este sínodo no dia 15 de outubro de 2017. Vamos repetir, 15 de outubro de 2017. Portanto, há dois anos atrás. Quer dizer, Bolsonaro não era presidente, nós não tínhamos tido eleição presidencial, então, quer dizer, não queira associar coisas que não têm nada a ver para gerar polêmicas. Então, isso é muito importante. Agora, ele, ao convocar esse sínodo, ele chamou a atenção, porque isso gera a polêmica, porque quando você convoca um sínodo, então você nomeia pessoas, você monta um grupo de pessoas que irão trabalhar em cima de um instrumento, que é um texto, lineamenta, que a gente chama, e as pessoas vão trabalhar, debruçar em cima disso, para estudar, para colher dados, para pesquisar e etc., para depois elaborar um documento final. Durante, então, dois anos, foram feitas pesquisas em campo, na própria região da Amazônia. E é interessante também nós esclarecermos que é óbvio que a igreja se preocupa com a evangelização dos povos, mas respeitando as culturas. E aí, quando você vai para a Amazônia, então não tem como você querer falar de um sínodo da Amazônia, se você não discute, além da questão da evangelização, que respeita a cultura local, você falar que ali você tem as populações indígenas, e quando você fala populações indígenas, você não está falando de uma tribo. São centenas de tribos, cada uma com uma cultura diferente, com costumes diferentes, com situações diferentes, com demandas diferentes. Nós temos as populações ribeirinhas, nós temos os quilombolas, então, olha só, é uma realidade completamente diferente da que muita gente conhece. Então, não tem como. Você tem a questão dos latifúndios, você tem a questão da demarcação de terras, você tem a questão do agronegócio, e tudo isso, é claro, envolve interesses muitos e múltiplos. Mas a igreja, sempre profética, ela quer a justiça social. Então, a igreja, sim, ela, nesse documento, denuncia, sim, porque não deveria fazer isso. Aquilo que é injustiça, que são cometidas contra, principalmente, esses povos que são minoria. Também é importante nós esclarecermos que, então, esses temas que eu falei, questão do meio ambiente, desmatamento, exploração, índios, quilombolas, populações nativas, os ribeirinhos, são temas gerais que envolvem não só o interesse da política, do país, do mundo, etc. Mas nós temos também, entre a igreja, esse síndrome, ele tocou em alguns assuntos que gerou polêmicas também, aí são polêmicas internas. A questão da ordenação de homens casados, mas de mais idade, e que aí é um ponto interessante também da gente esclarecer durante a nossa entrevista, a questão do papel das mulheres na evangelização, o papel das mulheres na igreja, o papel dos leigos. Então, o documento fala de tudo isso, então, aí são polêmicas internas, e, no contraponto, nós temos aquelas polêmicas externas que nós falamos. E também seria interessante esclarecer, porque muita gente, por desconhecimento, quando a gente fala Amazônia, a pessoa pensa no estado do Amazonas. Não é o estado do Amazonas. Quando eu estou dizendo Amazônia, eu estou dizendo de nove países. Nove países. Vou dizer quais são. Eu estou falando do Brasil, que é a maior parte, é claro, em termos de território, mas eu estou falando de Bolívia, eu estou falando de Colômbia, eu estou falando de Venezuela, eu estou falando de Equador, eu estou falando de Peru, eu estou falando de Guiana Francesa, eu estou falando de Guiana e eu estou falando de Suriname. Então, são nove países envolvidos. E, se eu olhar só para dentro do Brasil, eu não estou falando somente sobre o estado do Amazonas. Eu estou falando de Mato Grosso, eu estou falando de Rondônia, eu estou falando de Acre, eu estou falando de Amapá, eu estou falando de Roraima, eu estou falando de Tocantins, eu estou falando do Maranhão. E, obviamente, também do Amazonas, que é, em extensão territorial, o maior estado que nós temos no Brasil, e, obviamente, naquela região. Então, olha só a gama de coisas que nós temos aí envolvidas em relação a esse sínodo sobre a nossa Amazônia. Então, quando eu falo Amazônia, eu estou falando, muita gente pensa assim, ah, mas é uma região que tem dois, três milhões de habitantes. Não, eu estou falando de mais de trinta milhões de habitantes, porque aí eu estou englobando todas as populações de todos esses países que têm interesses nessa região. E não somente o Brasil, e muito menos somente Manaus ou a Amazonas, o estado do Amazonas. Uma outra coisa interessante de esclarecer. É muito interessante você falar da região estando nos gabinetes do sul. Ou, como alguns estrangeiros também, que falam por conta de buraco, mas sem conhecimento de causa. Eu não posso dizer que conheço a Amazônia, e muito menos, eu não posso dizer que conheço o Amazonas, porque eu viajei, eu estive lá, tive um contato com aquela realidade, pude ver de perto e sentir o que é aquilo. A dificuldade, eu diria, nós não pontuaríamos a questão da pobreza, em primeiro lugar. Existem regiões no Brasil muito mais pobres. A questão ali é a dificuldade, seja de comunicação, seja de locomoção, seja de uma série de outras coisas. E isto a igreja se preocupa. Quando eu tenho um filho que está lá há três anos, padre, porque a nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto, ela tem uma parceria com a Arquidiocese de Manaus, então nós temos lá vários padres da Arquidiocese de Ribeirão Preto, que trabalham não só na cidade de Manaus, Carreiro do Várzea e Itacoatiara, atendendo populações ribeirinhas. A nossa Arquidiocese adquiriu um barco para fazer o transporte dessas pessoas, porque quando se falou da ordenação, por quê? Porque o sínodo, cujo relator é o ex-Cardeal de São Paulo, emérito cardeal, Claudio Hummes, ele dizia que essas populações às vezes ficam sem a presença do padre ou do culto, que é a missa, uma vez por ano. Então, quer dizer, esses barcos viajam oito, nove, dez horas entre uma e outra comunidade, às vezes dois, três dias, para poder chegar naquela margem, onde ali está aquele pequeno povoado, a capelinha, para poder celebrar com eles. E são eles, leigos, que fazem com que a fé se mantenha viva. Então, a Igreja se preocupa com isso. A Igreja se preocupa quando, estando inserida naquele meio, ela percebe a dificuldade do acesso à questão da saúde, ela percebe a dificuldade do acesso aos direitos fundamentais, que todo ser humano tem, e todo cidadão brasileiro tem. Então, eu não posso dizer que conheço, só porque estive lá, presente, com esta realidade. O meu filho, talvez, tenha maior autoridade de falar um pouquinho, porque ele está lá, vivendo isso, e os padres da nossa igreja que estão lá. Nós tivemos, até queria publicamente parabenizar, o padre Pedro, ele esteve recentemente em Manaus, se não me engano, 15 dias, e eu pude, depois, ouvir o testemunho do padre Pedro sobre a sua experiência com aquela realidade que ele não tinha tido. E, realmente, é muito rica esta experiência. Essa troca é uma coisa fantástica, é uma riqueza que a gente sempre incentiva. Quem puder fazer essa experiência de ser missionário, de ser missionária nessas terras, realmente vai ganhar e muito. Então, esse preâmbulo que faço, essa introdução que faço sobre o sínodo, é para que você possa entender por que a igreja convocou o sínodo, por que a igreja está preocupada, e, principalmente, o porquê de tantas polêmicas que foram geradas em torno do sínodo. Irmão, a ideia é levantar esses dados, colocar essas informações lá junto à Roma, e disso sai um documento para o mundo. Perfeitamente. Nós precisamos entender que o sínodo não tem poder decisório. Ele é um colegiado, obviamente. Eu até passo para vocês, aqui, eu tenho aqui a composição, só para vocês terem uma ideia. Nós temos um bispo da Guiana, um bispo de Suriname, um bispo da Guiana Francesa, e um bispo que é das Antigas, que é o presidente da conferência. Nós temos 12 da Bolívia, 15 da Colômbia, 7 do Equador, 11 do Peru, 7 da Venezuela, 58 do Brasil. Depois nós temos 13, que são chefes de organismos lá da Cúria Romana, que estão lá em Roma. Nós temos 33, que são de nomeação livre pelo Papa. Então, aí você vai encontrar bispo dos Estados Unidos, bispo da Alemanha, bispo da África, bispo da Ásia, da China, do Japão. Você tem 15 que são eleitos pelos religiosos, que são as congregações religiosas. Nós temos 19 membros que já vinham do conselho anterior. Nós temos especialistas, que são chamados peritos. Então, você tem vários tipos de peritos em determinados assuntos. Perito em meio ambiente, perito em indígena, perito disso, perito daquilo, dependendo do assunto. Você tem 55 auditores e auditoras, 6 delegados e 12 convidados especiais, perfazendo um total de 292 pessoas. Que no dia 6 de outubro se reúnem em Roma. O sínodo acontece em Roma. Por que acontece em Roma? Porque quem preside o sínodo é o Papa. Ele é o presidente. Ele tem um secretário, que é o Cardeal Baldessere, que foi núncio aqui em Brasília. Uma espécie de embaixador junto ao governo brasileiro. E agora ele está em Roma. Ele é o secretário. E o relator geral é o Cardeal Humes, que foi arcebispo de São Paulo. E ele foi nomeado para a Repan também, que é a Rede Pan-Amazônica. Que congrega todos esses nove países. Então, do dia 6 de outubro até o dia 30, quer dizer, praticamente um mês, eles estarão debruçados sobre tudo o que foi colhido, sobre toda a documentação, toda a papelada. E aí depois, então, faz-se um documento final do sínodo. E esse documento é encaminhado para o Papa. E o Papa, depois de um certo tempo, obviamente assessorado, ele vai expedir um documento que a gente chama de Exortação Apostólica Pós-Sinodal. Como nós tivemos a Exortação Amores Letícia sobre Família, a Exortação Cristus Vive sobre a Juventude, então nós teremos também uma Exortação, que vai ter um nome em latim, porque é a língua oficial da Igreja, sobre o sínodo do Amazonas. Uma outra coisa interessante também de se dizer, quando eu falei que eu trago aqui a preocupação da Igreja do Brasil, e a Igreja do Brasil faz parte da Repanho, foi ela que também pediu, nós temos a campanha da fraternidade, e eu sempre venho aqui falar todos os anos, mas eu queria chamar a atenção, a preocupação da Igreja não é de agora, como alguns querem dizer. porque faz muitos séculos, não são anos nem décadas, muitos séculos, que tem muita gente inocente morrendo naquela região. E a Igreja, então, desde a campanha da fraternidade, com seus mais de 50 anos, olha, em 1979, eu vou ler aqui alguns, o tema, por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. 1980, fraternidade e o mundo das migrações, porque fala desses povos. 1986, fraternidade e terra, terra de Deus, terra de irmãos. 1988, fraternidade e o negro, aqui lembrando as populações quilombolas. depois nós tivemos, no ano de 1900, aliás, 2000, minto, deixa eu pegar aqui, olha só, 2002, fraternidade e povos indígenas, por uma terra sem males. 2004, fraternidade e água, não tem lugar que tem mais água do que a Amazônia, né? 2007, fraternidade e Amazônia, o nome foi esse, fraternidade e Amazônia, vida e missão neste chão. Depois nós tivemos, 2011, fraternidade e vida no planeta, preocupação, olha só que bonito lema, a criação geme como em dores de parto. 2016, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça. Casa comum, terra, casa comum, nossa responsabilidade. 2017, cultivar e guardar a criação, biomas brasileiros. E nós tivemos aí o Papa Francisco, recentemente, se não sou a Exaltação Apostólica, Laudato Si, é louvado seja, que fala sobre justamente a preocupação que nós devemos ter com o meio ambiente, porque nós estamos destruindo a nossa casa. Nós não estamos cuidando direito, e a igreja se preocupa, sim, com a criação, porque a criação, ela é de Deus, e nós somos responsáveis, porque lá no livro do Gênesis, está escrito que Deus disse para que o homem administrasse, para que ele cuidasse de tudo. E nós sabemos que muitos, por interesses diversos, principalmente interesses econômicos, não cuidam da natureza, não cuidam do meio ambiente da forma como deveria. Então, essa é uma preocupação que a igreja traz, não de agora. Por isso que eu fiz questão, de ao longo da história da campanha da fraternidade, já citar como a igreja no Brasil vem se preocupando com esses temas. Então, simplesmente isso. Com relação, também é bom a gente destacar, o Papa Francisco, ele deu de presente para aquela região, um barco hospital. Não sei se você chegou a ver a reportagem. Quer dizer, então, a igreja que se faz presente para atender as necessidades daquelas populações que, às vezes, não tem como sair. Eu ouvia no testemunho do padre Pedro uma coisa interessante. Quer dizer, de repente, há 2 mil, 1.500, 600, 700 quilômetros no meio da mata. Naquela região ali onde tem uma pequenina vila, uma criança foi picada por um animal peçonhento e aí, quer dizer, e faixa de qualquer jeito porque não tem assistência, porque não tem nada. Você ficar vendo as pessoas, é triste isso, né? Ficar vendo as pessoas sofrerem com dor de dente. É terrível você falar quando você pode, de repente, estar ali dando essa assistência para que essas pessoas não sofram. Quando eu disse de respeitar a cultura, eu quero testemunhar aqui de um frei carmelita que faz mestrado comigo no Paraná e ele dizia o seguinte, ele ficou 2 anos e ele ficou morando em uma tribo, eu não me recordo o nome de uma tribo aqui, que, na verdade, é no Acre, né? É dentro da Amazônia, mas não é no estado do Amazonas, é no Acre. E ele dizia que eles tinham, era da cultura deles, que a criança que nascesse com algum defeito físico, nasceu sem um braço, nasceu sem uma perna, nasceu com algum defeito físico grave, eles tinham o hábito de jogar a criança no rio. As próprias mães faziam isso, que é da cultura deles, então eu vou fazer o que? É da cultura deles. E o padre disse, eu tenho que chegar lá, eu tenho que respeitar essa cultura, eu não posso chegar lá e achar que ela está cometendo um infanticídio, etc. E a igreja católica, ela trabalha dessa forma. Então, chegou lá, respeitou aquela tribo nos seus costumes, eu não posso chegar e dizer, ah, vocês não podem andar nu, você é da cultura deles, eu que sou intruso ali. Agora, chegou lá, quer pôr roupa em todo mundo? Não, eu tenho que aprender a respeitar isso. E esse padre, ele dizia, olha, esse Frei Carmelita, eu respeitava, eu comecei a conviver com eles, eu conquistei a confiança deles. E eles chamam de grande pai, porque tem o chefe da tribo e tem o cacique, o cacique é o que mete medo, mas eu digo assim, eles respeitavam o padre como um grande pai, eles diziam. E eles que depois de quase dois anos, ele conseguiu, conversando com eles, fazer um trabalho junto com eles, e aquela tribo concordaram em dar a criança para o padre. Então, olha, quando nasceu alguma criança, em vez de vocês irem lá no alto do rio e jogar a criança, vocês vão dar a criança para o padre. E aí eles concordaram. E aí o padre pegava essa criança, ia até a cidadezinha e tinha lá nessa cidadezinha uma casa de religiosas, freiras. E aí elas cuidavam, procuravam, obviamente, os caminhos legais. Nós temos o Conselho Indigenista Missionário, o Conselho Tutelar e tal, o jurídico certinho, e essas freiras começaram a cuidar dessas crianças na sua casa. Então, é um exemplo que eu digo de quem está ali e vivendo toda essa realidade, que são coisas externas. Eu estou falando de coisas externas, eu não estou falando daquilo que o síndodo diz interiormente falando. Irmão, a gente falava da questão, desses complicadores com relação à região e eu interrompi antes se o senhor falar do principal. É, porque quando eu falo interna corpores, o que está dando muito pano para a manga é a questão da enculturação. Porque assim como nós criticamos o europeu que veio para o Brasil e chegou aqui e impôs a sua cultura branca para todos os nativos que aqui estavam e depois com a escravidão também para os negros. Nós precisamos aprender que a palavra enculturação significa justamente o respeito à cultura do outro. Então, eu não posso chegar numa posição superior como se a igreja tivesse que impor aquilo que ela vive em outras realidades para aquelas populações que já têm uma cultura. Então, eu tenho que chegar respeitando essas questões. E aí é que surgem as polêmicas. Quando nós falávamos o papel das mulheres, que seriam de nós se tirássemos o trabalho que as mulheres fazem dentro da igreja. Então, o documento discute isso. Qual o papel das mulheres no processo de evangelização e de trabalho missionário junto a essas populações? A questão dos ministros ordenados. Então, o que muita gente não sabe é que muita gente se arrepia e eu fico achando interessante porque gente que nem católico é, gente que não frequenta nada e começa a dar palpite de qualquer jeito sem conhecimento de causa. A nossa igreja católica é composta por 24 igrejas. A igreja latina é a nossa, romana. Mas nós temos outras 23 espalhadas pelo mundo inteiro, principalmente com a forte tradição das chamadas igrejas orientais. Igreja bizantina, cópita, ruteina. Então, se você tem Armênia, são tantas realidades todas em comunhão com Francisco, todas em comunhão com o Papa. E na tradição oriental, tirando duas, Assírio Malancar e Assírio Malabar, todas elas possuem padres que são casados. Aí alguém foi dizer, eu vi uma matéria até extensa esses dias, de uma pessoa dizendo que o sínodo estava cometendo um absurdo porque ele iria fazer o casamento dos padres. E isso nem a igreja oriental faz. A igreja não casa homens ordenados. Preste atenção. A igreja não casa homens ordenados. A igreja ordena homens casados. Prova sou eu que estou aqui. Então, nós tivemos aí o próprio Papa Bento XVI quando acolhe os anglicanos. Então, nós tínhamos alguns que eram casados. Então, nós temos essas exceções. Agora, o que foi dito ali, inclusive o documento cita textualmente indígenas também. Olha que coisa bonita, né? De repente, você pegar os chamados, entre aspas, latim, viri probati, que seriam homens casados, mas com idade madura, ou seja, seriam lá dos seus 60 anos para cima, com vida inibada e que fossem descendentes daquela região. Então, ou seja, principalmente, vai falar dos indígenas. para que eles pudessem estar à frente das comunidades. Então, seria uma graça muito grande. Agora, é claro, nós não sabemos se isso vai ser aprovado, o sínodo ainda vai acontecer. Então, todas essas polêmicas que estão surgindo por aí vão ser estar sobre a mesa e aí depois nós teremos quando o Papa fizer a exortação apostólica, com certeza, aí nós vamos ver o que vai estar nesta exortação, ou talvez algum modo próprio, algum outro decreto, algum outro documento da igreja que estabeleça uma posição da igreja em relação a esses temas polêmicos. A Maria Fernanda colocando aí, quando a gente cita toda a gama de países que participam do sínodo, também é interessante destacar isso, porque a gente vê a Amazônia muito como o Brasil, mas ela está aí em todos os países fronteiristas aí e todos com a sua partilha de responsabilidade, etc., inclusive povos que transitam de um país para o outro. Sim, sim. Aqui é interessante destacar e eu quero aproveitar porque eu sei que ele vai assistir, nós vamos mandar o link, o nosso arcebispo Dom Moacir Silva, o nosso abraço, parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente da nossa Arquidiocese, principalmente o senhor que esteve tão presente na Amazônia, que eu sei das tantas e tantas viagens que o senhor esteve por lá celebrando, apoiando os padres, apoiando a missão de Ribeirão Preto da nossa igreja particular que lá está. Então, principalmente na aquisição desses barcos, padres que foram, que levaram médicos pediatras, médicos, ginecologistas, todos para poder estar ajudando e trabalhando. Então, para o senhor, os nossos parabéns, não poderia deixar de cumprimentar. E você tocou num assunto importante que aqui também quero anunciar. Nós tivemos também com a aprovação do nosso arcebispo Dom Moacir a acolhida de famílias venezuelanas pela igreja particular de Ribeirão Preto, que somos todos nós. É deste intercâmbio, é desta comunhão que nós estamos falando, desta sinodalidade, que é uma palavra derivada de sínodo, é que em contato com o arcebispo de Roraima, e nós sabemos que a igreja de Roraima e todo o estado de Roraima pelo que passa em relação aos venezuelanos, ele pediu socorro junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Dom Moacir atento e solícito, sensível ao sofrimento do povo da Venezuela que migrou para o Brasil. Ele decidiu, então, um trabalho conjunto de alguns padres e do pastoral da nossa arquidiocese. Então, nós tivemos essa semana a recepção de duas famílias, pai, mãe, filhos, alugamos as casas em Ribeirão Preto, montamos, mobiliamos as casas, até carrinho, pelas redes sociais, conseguimos para as crianças, agora está sendo feito trabalho de acompanhamento para a escola, para a documentação, nós temos assessoria jurídica também trabalhando nesse sentido. Então, está aí. É povo amazônico, porque a Venezuela está dentro da Amazônia. Então, está aí uma coisa linda, maravilhosa e prática disso. E quando a Maria Fernanda destaca de realmente falar de todos esses países, para que ninguém pense que é só o Brasil, que é não sei o quê, etc. Não. Uma outra coisa a destacar também, porque foi um ponto que gerou polêmica, a gente pôde acompanhar pelas redes sociais, de se falar que o governo brasileiro iria enviar observadores ou participantes do sínodo. O sínodo é algo da Igreja, e é da Igreja Mundial, da Igreja Universal. Então, não tem essa questão de ter uma cadeira de ter voz, não tem nada a ver. Se o Papa quiser, ele poderia convidar, mas não é o caso, porque a gente tem que entender que nós não queremos politizar partidariamente uma coisa que é da Igreja. É claro que política todos nós fazemos, mas não nesse sentido de querer polemizar. Quem está cuidando do sínodo são os peritos, são os auditores, são as pessoas entendidas da própria Igreja, que ouviu. Nunca se ouviu tantas pessoas daquelas regiões sobre tudo que vai ser tratado no sínodo. Por isso que o tema do sínodo Amazônia, novos caminhos para a Igreja, ou seja, para a atuação da Igreja. E a segunda parte, impor uma ecologia integral. Tem gente que arrepia quando ouve essa palavra. Não tem que arrepiar. É o sistema ecológico. Você não dissocia a sua vida da ecologia. E quando fala ecologia integral, quer dizer, é toda preocupação, seja com a fauna, com a flora, com os rios, com as populações, com a cultura, com a educação, com a saúde. Então, ou seja, é integral. E a Igreja traz esta preocupação para a mesa do sínodo. Por isso que ela disse, o primeiro passo foi conhecer, por isso que foram dois anos de estudos e pesquisas de campo. Depois, reconhecer a resistência e a luta dos povos da Amazônia nesses 500 anos de colonização. A gente fala com projetos, às vezes, desenvolvimentistas, uma exploração desmedida, porque não é segredo para ninguém que a Amazônia tem muito mais riqueza embaixo do que em cima. apesar das madeiras que a gente sabe tudo o que acontece que a gente vê, do agronegócio, seja agricultura, pecuária, etc., mas o subsolo é riquíssimo. Não precisamos nem dizer isso. Conviver com aqueles povos, compartilhar da sua vida. Esse foi o caminho do sínodo. E, por fim, defender os injustiçados, os expulsos da sua terra, os torturados, os assassinados, os conflitos agrários, socioambientais. E aqui, a gente não pode esquecer da irmã Dorothy, que é uma irmã nossa, que foi assassinada brutalmente. Ela estava com a Bíblia na mão e depois o assassino disse que achou que ela estava com revolver. Uma freira de 70 anos que já estava naquela região, mas é que ela incomodava muito, porque ela denunciava essas injustiças. Porque, você imagina, são os grandes comendo os pequenos. E não são somente os indígenas. Por isso que eu citei no início a questão dos quilombolas, das populações ribeirinhas, que vivem ali na terra, que nasceram ali e que, de repente, estão sendo expulsas, estão sendo desrespeitadas e só vai se mudando a cerca e mediante ameaças e, às vezes, até a gente não tem conhecimento de tudo o que acontece. A gente denuncia aquilo que chega ao conhecimento nosso. Mas, com certeza, tem muito mais injustiça sendo cometida, muito mais pessoas sendo mortas e enterradas naquele chão amazônico que ninguém sabe. Então, quando a Igreja coloca o dedo nessa ferida, é claro que ela passa a ser vista como uma vilã. Então, em síntese, era essa a visão geral que nós gostaríamos de estar passando para você do símbolo. Nós, cristãos católicos, devemos rezar. Rezar, orar por todos esses homens, quase 300, que vão estar reunidos em Roma, para que o Espírito Santo de Deus os ilumine, para que possam verdadeiramente trabalhar em prol da justiça para aqueles povos, desenvolvimento, para trabalhar pela saúde, pela educação e por tantas coisas que eles não têm. É isso e, principalmente, a evangelização respeitando a cultura de cada um que ali está. e eu queria, Luciano, aproveitar também para convidar você que está nos vendo, o pessoal de Batatais que tanto nos ajuda, porque nós estamos aí completando mais um ano de vida. Esse ano, nós chegamos aos 16 anos de atividade da nossa comunidade missionária Divina Misericórdia e nós estaremos realizando um trido em ação de graças, louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado através de cada um daqueles que fazem parte da comunidade, dos irmãos que estão na comunidade, nessas tantas casas que temos por aí que fazem a obra de Deus acontecer. Nesses 16 anos, nós teremos no próximo domingo, às 9 horas e 30 minutos, a Santa Missa presidida pelo Padre Nelci, que esteve presente na fundação, na Assembleia Geral que fundou a comunidade, aqui na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. A missa começa às 9 e meia do domingo, então você é o nosso convidado especial para estar conosco celebrando, é a ocasião em que nós estaremos apresentando os novos vocacionados. Depois, na segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, lá no Centro de Espiritualidade Claré, que é uma casa nossa, onde era o antigo seminário claretiano, lá perto do aeroporto, nós estaremos recebendo o Dom Moacir Silva, que é o nosso arcebispo, que vai presidir a Santa Missa para a renovação dos compromissos dos irmãos que estão nesta caminhada conosco. Então, você também é nosso convidado especial, segunda-feira, às 19 e 30, com o nosso arcebispo, lá no Centro de Espiritualidade Claré. E depois, encerrando esse trigo, dia 1º de outubro, que é o dia do nosso aniversário, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós estaremos aqui no Santuário Bom Jesus da Cana Verde, às 19 horas, o padre Pedro Ricardo Bartolomeu presidindo a Eucaristia e nós celebrando mais um ano de vida nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. E é mais um ano que se aproxima e vai se encerrando, e um ano cheio de graças, cheio de bênçãos. Ontem, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar aqui em Ribeirão Preto, na Ribeirão Dísio, para receber aquilo que já havia anunciado, uma van, zero van, 2019, totalmente adaptada com elevador para três cadeiras de roda e mais quatro pacientes sentados. Então, quer dizer, isso é só graça de Deus para nós termos conseguido isso através do Provida. Então, publicamente, o meu agradecimento a todos aqueles que colaboraram, que rezaram para que nós tivéssemos mais esta vitória. Então, nosso muito obrigado, nosso muito obrigado também, Luciano, a vocês, que sempre nos dão a oportunidade de estar falando sobre os trabalhos da comunidade. Irmão, é importante destacar também isso, que a comunidade tem esse histórico, tem todo esse trabalho, mas que continua sempre, dependendo do apoio, do voluntariado, das ações das pessoas, para continuar esse legado. Sim, todas as vezes que vim aqui, a gente sempre falou isso, nós só podemos fazer aquilo que fazemos, como canta o nosso hino de louvor na Santa Missa, o Glória, ele diz assim, os homens de boa vontade, paz na terra aos homens de boa vontade, Glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens de boa vontade, porque são estes homens de boa vontade, você, homem aqui, eu estou falando no sentido de homem e mulher, de boa vontade, que faz a vontade de Deus, que faz o bem, que olha para aqueles que não tem nada, olha para aqueles mais necessitados e que nos ajudam a manter esta obra. nós por nós mesmos não teríamos condição alguma de estar atendendo tantas pessoas que nós atendemos, se assim o fazemos é porque vocês contribuem conosco, então a todos vocês o nosso muito obrigado, que Deus os abençoe. Bom, a gente agradece a participação, sempre a partilha das informações conosco, esperamos conversar depois do sínodo também para eu falar a respeito do documento oficial, dos resultados e das ações inerentes, o programa está sempre de portas abertas e nós agradecemos sempre. Nós é que agradecemos, Luciano, você ter dado a oportunidade que eu sei que tem muita gente que talvez curioso esteja porque fica vendo essas coisas na rede social e não sabe se vai para cá, se vai para lá, quem está falando quem está certo, quem não está. E nós falamos aqui a posição da igreja, nós não falamos nem para a direita nem para a esquerda nem para o lado nenhum, nós falamos a posição da igreja, a igreja é séria, ela caminha nesses dois mil anos centrada na pessoa de Jesus Cristo e é essa a mensagem da igreja. Maravilha. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar falando um pouquinho das ações da igreja, mas na companhia do professor Ricardo falando um pouquinho da campanha da fraternidade e políticas públicas. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí